Olá, meu nome é Silvia, meu nome é Miriam, nós somos pesquisadoras do grupo de neuromodulação do BRAIN. A reabilitação pós AVC é um período longo e necessário. A técnica que nós utilizamos nos nossos projetos é a estimulação transcraniana de corrente contínua. É uma técnica não invasiva que utiliza uma corrente de baixa intensidade, com poucos riscos e baixos desconfortos. Aqui no BRAIN nós estamos estudando os benefícios de associar a técnica de estimulação transcraniana contínua com o processo de reabilitação como a terapia ocupacional e a fisioterapia. Então nós usaríamos o eletrodo positivo, o ânodo, posicionando ele sobre a área da lesão e isso facilitando a atividade cortical nessa área e dessa forma facilitando a recuperação após o AVC. Previna-se, não seja possível.